Então hoje temos connosco a Cláudia Pascoal para nos apresentar o seu segundo álbum Olá Cláudia Muito obrigada pelo convite Joana Oh Cláudia, é impressão minha ou tu estás a ficar cada vez mais melhor? Eu acho que estou normal Oh Joana, muito obrigada por estar aqui presente Não é todos os dias que temos minha represente Ah não, eu na desgarrada? Não Cláudia, desculpa, não contes comigo por isso Aliás, pedia-te que não usasses isto como primeira faixa do teu novo álbum Que eu já sei como é que tu és, tu és à rádio, gravas aqui uma coisa com os locutores e tal E de repente chamas-lhe faixa 1 e isso comigo não cola Não? Se puderes evitar, não Não Não